Olá, boa tarde! O Giro está de volta para atualizar outras notícias desta segunda-feira. O Instituto Butantan fecha parceria com a Organização Mundial da Saúde e Governo dos Estados Unidos para desenvolver uma vacina contra o Zika vírus. O Centro de Pesquisa Brasileiro deve receber 3 milhões de dólares do governo americano para coletar dados e comprar equipamentos de laboratório. O Brasil é um dos países que mais sofre com o Zika vírus, com mais de 100 mil casos já confirmados. Um acidente envolvendo três ônibus do MOV complicou o trânsito na manhã de hoje em Belo Horizonte. Três ônibus do MOV se envolveram em um engavetamento na manhã desta segunda-feira na Avenida Antônio Carlos. 23 passageiros ficaram feridos. Os veículos bateram na pista exclusiva no sentido centro, perto da Universidade Federal de Minas Gerais. O boletim de ocorrência afirma que os motoristas precisaram desviar de uma viatura que prestava atendimento a três motociclistas que se envolveram em um outro acidente. Ninguém se feriu gravemente e o trânsito ficou lento pela manhã. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma adolescente na região metropolitana de Belo Horizonte. Ana Paula Carvalho foi vista pela última vez na porta do condomínio Lagoa do Miguelão, em Nova Lima. Informações dão conta que o celular da jovem não funciona desde o último sábado. Uma mobilização nas redes sociais tenta informações sobre o paradeiro da garota. O Papa Francisco fez hoje um novo pronunciamento sobre a tolerância à homossexualidade. Perguntado, quem somos nós para julgar? Ao ser questionado por jornalistas sobre o massacre homofóbico em Orlando, nos Estados Unidos, o pontife se lembrou que os homossexuais não devem ser discriminados, mas sim respeitados. Segundo o Papa, os cristãos devem pedir perdão aos homossexuais, pobres, às mulheres exploradas e às crianças em situação de trabalho forçado. E hoje, depois de um ano de aprendizado, de erros e acertos, eu me despeço aqui da PUC-TV. O meu agradecimento especial a todos que contribuíram para a minha formação. Todos aqueles nomes que você vê nos créditos, em especial o pessoal do Controle Mestre, que apesar do nome de vocês não estarem em nenhum crédito dos programas exibidos aqui na PUC-TV, fica o meu reconhecimento e agradecimento. O meu muito obrigado. O giro fica por aqui, mas você pode continuar ligado e interagindo com a gente nas redes sociais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho